E aí depois de 18 anos que saiu lá de casa né esse carro saiu lá de casa depois de 18 anos nós estamos vendo o carro aqui agora Beleza vamos mostrar o carro aí E aí E aí E vamos ver, olha aí, os caras tão forçando, olha isso mano, os caras tão fazendo a força Fih, será que o negócio é cabuloso? Olha isso, velho Fala galera da Loucas, começando mais um vídeo e hoje, nós vamos fechar o projeto desse palio com chave de ouro, isso mesmo, provavelmente é o primeiro palio no mundo que vai ter full PPF, assim como o Mareia também, o Mareia apesar de ela ficar só na oficina eu considero que o carro ainda é meu, então vou ter dois carros com full PPF, olha aí mais zero que o zero, e aí quem não sabe o que é PPF, fica nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês os benefícios de você ter full PPF, não full PPF, você pode ter só na frente retrovisor, vocês vão ver nesse vídeo aqui, então já deixa que ele parar seu like, porque quem é zero está aqui, tá filho, nem a ficha tem um palio mais zero que o zero que é esse aqui, você está doido, fiquei até nervoso aqui, bora! Galera, para quem não sabe, dificilmente né, quem assiste meus vídeos geralmente sabe, mas quem não sabe esse carro era do meu pai desde zero, o meu pai ficou 4 anos com esse carro, vendeu para o meu irmão, meu irmão ficou 4 anos com o carro também, eu aprendi a dirigir nesse carro, vivi muitas coisas durante os 8 anos que esse carro teve lá em casa, esse carro simplesmente foi vendido e sumiu. 18 anos depois eu encontrei esse carro no Rio de Janeiro, vocês encontraram para mim, os seguidores, eu comprei ele, reformei ele 100% com tudo original, tudo zero, tudo do melhor que existe, pintei o carro de novo, olha aí o interiorzinho filho, é bonito, quem gosta de Fiat está ligado, olha esses banquinhos mano, teto, eu comprei tudo zero mano, tudo original, tudo zero, volante, tudo, 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 e agora por fim que faltava né, aqui ó, coloquei um Bluetooth nele, consegui achar um reloginho, que esse reloginho é impossível de achar, achei um novo e coloquei aí, agora faltava uma coisa né, proteger esse carro para que ele nunca mais passe pelo estado que ele chegou né, até a manoplinha aqui é original tá, fiz 100, uso e estoque de época, coloquei ar condicionado nele também que ele não tinha, na verdade eu tenho que alinhar aqui ó, porque eu tirei isso tudo aqui e está meio desalinhado, mas depois eu vou mexer nisso, e é isso mano, olha aí, maravilhoso, a cultura desse carro ficou muito bem feita, nós gostamos demais, só que deu um BO aqui ó, vou mostrar para vocês, e eu mostro é tudo tá, o carro é zero mano, aí, só que olha o BO, começou a estourar aqui mano, olha isso véi, por que que começou a estourar aqui, o carro é podre Nicos, não, o carro não é podre, na verdade esse carro tinha um podre, atrás dessa lanterna aqui ó, que nós arrumamos, inclusive a lanterna pai, simbolizinho da Fiat tá, sem uso, aqui também é original, tudo aqui é original irmão, isso aqui provavelmente é alguma reação que deu aí na preparação, na tinta, alguma coisa assim, eu não entendo muito bem, então o que que o pessoal lá da Advance vai fazer, vai fazer um retoque aqui, eu falei irmão, pelo amor que vocês tem a Deus, não deixa da diferença de cor, e depois vamos meter full PPF nesse carro, full, full mesmo, para-choque, tampa traseira, teto, lateral, tudo, vocês vão ver aí, vamos lá, e eu vou mostrar para vocês o que que é o tal do PPF, chegamos na loja fi, ó quem já tá posicionado ali, é, quem vai lembrar aí que nós levamos uma areia na loja do pessoal da Advance, não era essa aqui não tá fi, os cara meteu, foi a mala aqui agora, cê é doido? Ó a estrutura mano, se liga fi, e o mesmo tamanho tem aqui em cima, tem lá embaixo fi, ó, que doideira mano, aí tem espaço de pintura, espaço de lanternagem, tem, espaço de lanternagem que eles não mexem mais, mas é pinturazinha, cabine lá ó, aqui é detalhamento, aqui, plotagem PPF, aí ó esse cara tá botando de preto fosco ó, trem bonito e zero hein, ó, pena que esses Opalos hoje em dia não dá para comprar mais né fi, nem sei quanto que deve custar um carro desse mano, é muitas folhas, ó, tá fazendo full PPF também mano, aqui, lavagem, tá aí sem escritóriozinho doido, mais vaga aqui, bom dojão, dojão tá plotando ó, top viu, igual falei com vocês no andar de baixo é o mesmo tamanho daqui, estrutura monstra dos caras mano, fico feliz de ver a galera tipo, evoluindo né mano, quem a gente acredita no trabalho, tá junto, os caras evoluindo é top demais, vamos mostrar para vocês então o que que é PPF mano, Jamal Rap, é assim que os caras te chamam aí? É, Jamal Rap. Deixa eu te falar, você já fez PPF, já fez plot em todo tipo de Ferrari que existe, zero, quilômetro, todo tipo de Lamborghini, todo tipo de McLaren, todo tipo de tudo que tem como, um Porsche, mas qual que é a sensação de agora fazer o PPF um verdadeiro italiano esportivo dos anos 90? Novo né? Novo. Experiência única, vamos fazer mais um projeto para parar o Brasil né? Irmão, você sabe que todo carro que chega aqui para você, o cara tem um porquê de estar fazendo aquela modificação, aqui eu nem preciso te falar, porque vocês já devem ter acompanhado aí desde o início, esse carro tem para mim um valor sentimental incalculável, realmente ficou muito bom o carro, mas nós precisamos deixar ele o resto da vida assim né filho? Falta a cereja do bolo né? Vamos lá, fala com a galera o que que é o PPF? O PPF é uma película transparente, vamos ser mais óbvios, é uma película transparente que protege a pintura né? Além de tudo ela dá repelência, dá auto-regeneração, o que que é auto-regeneração? Tipo se passar alguém aqui, vem com pano sujo e arranhar ela vai auto-regenerar, é uma temperatura ambiente né? Não precisa de calor. Então, pequenos arranhados ela pega e volta ao normal. Sim, sim, isso. Só que eu vou te falar um negócio, quem lembra que a gente montou aquela carreta para levar lá para o LCM né? Para curvê-lo. E o Mareia na hora que foi subir na Cegonha, ela pegou o para-choque assim na quina lá. Na hora assim, o Mareia estava tipo zero né? 100% tinha acabado de sair lá do Jamal que era na outra loja. Na hora que eu olhei assim, eu falei, não estou acreditando mano. Regaçou o para-choque. Galera, quando eu fui ver mano, o PPF ele é uma película, bem resistente. Mas o que ele aguentou, vocês não acreditam, pegou só o PPF e não chegou na tinta fi. E eu fiquei impressionado, porque eu já tinha visto algumas coisas assim na internet, mas nunca tinha presenciado né? Então irmão, o negócio é cabuloso mesmo fi. Tipo arranhou para caramba, quando eu fui ver era só no PPF. Exatamente. O PPF ele tem essa vantagem né? Dependendo do impacto que for, ele não vai arranhar a pintura, vai pegar só na peluta. Sim. Olha, eu sou ruim para a câmera. Esse aqui que é o cabuloso. Esse que é o cabuloso? É, meus queridos. Não ou não? Fala seu nome para a galera. Marco Aurélio aí. Bota uns carrinhos embaixo também. Vamos baixar um pouquinho. Pega aí ó. O Golf ele ficou devendo de rebaixar para mim. Verdade. É. Fica aí aqui. PPF não existe igual. Falou que a proteção é PPF. E o PPF de qualidade também né Nicolas? Sim. Não adianta comprar um PPF inferior e ele amarelar com o tempo. Sim. Então o nosso Porsche aqui, graças a Deus, é o acabamento e o PPF de qualidade, a durabilidade é o resto da vida. O Loter também vocês conhecem um pouquinho né? Fazer. Quantos anos? Fazer 20 anos. E é uma personalização que a galera curte demais né amor? É. Muda o carro totalmente né? O cara as vezes está meio desanimado com o carro e tal, ele muda a cor do carro ali e acabou né? Isso, isso. E as vezes nem é só a cor né? É uma grade, um detalhe, uma parada né? É. O envelopamento tem essas vantagens também. Estética. Sim. E aqui vocês fazem todos os outros tipos de modificação também né? Pinça, não sei o que, lanternagem. Lanternagem pura. Tudo que o cliente precisar ele falar, estou precisando fazer uma mudança no meu carro aqui para voltar o tesão que eu tinha quando eu comprei ele. Sim. Nós fazemos tudo. Ele entra aqui de um jeito e sai totalmente transformado. Top. Vocês sabem que eu sou chatão. Maré ficou top. Não traria o palio para um lugar que eu não confio. Se você é de BH ou de qualquer lugar do Brasil fi, você pode encaminhar seu carro para cá, eles vão receber seu carro. O carro fica guardado, local fechado, só mexe com a nave mano. Os caras são chatos. Porque eles sabem que quem traz o carro aqui é chatão também né? Então vocês podem confiar no que eu falo. Vocês estão ligados que eu não fico divulgando os outros aqui não. Mas quem eu falo assim, gostei do trampo, eu gostei. Sabe por quê? Porque hoje é muito difícil. Você arrumar mão de obra, primeiro que você confia. Segundo que o negócio fica bom, tá ligado? Calma aí, deixa eu só dar uma pausa aqui. Nossa senhora mano. Aí mexe com o coração do pai, viu fi? Panamerona das Nova pai, olha isso. Que trem doido. Esse carro é muito doido mano. Nu! Você está doido. Vocês podem ver ó, X6, Panameira, Silverado, só carrão mano. Mas qualquer carro que você tiver, eles vão te atender mano. Vamos deixar o carro aqui hoje. Na hora que ele falar comigo que está pronto, eu vou fazer outro vídeo para vocês. Deixa eu ver se ele tem um PPF aqui para a gente mostrar. Como que é, se tem uma durabilidade né, se realmente é forte. Vamos ver aqui. Olha ó, isso aqui é um pedaço de PPF, é um PPF fosco. Isso aqui, uma chave Philips de verdade. E vamos ver. Olha aí, os caras estão forçando ó. Olha isso mano. Os caras estão fazendo a força fi. Será que o negócio é cabuloso? Olha isso velho. Vamos parar com esse teste que tem que colocar EPI para fazer esse teste aí. Então é isso aí Phil. Bora, vou deixar o carro aqui agora. Na hora que ficar pronto eles me ligam. E aí eu mostro para vocês o resultado do nosso Palio. O único provavelmente no mundo. Full PPF né. Porque é só nego doido que vai fazer PPF num Palio de 97 né Phil. Mas vocês estão ligados. Que aqui tem sentimento mano. E qualquer carro que você tiver Phil. Qualquer um. Seja do Chevette ao Fusca ao Lamborghini. Se você sente que aquele carro ali. Tá ligado? Um sentimento diferente. Tem que cuidar Phil. E não tem nada melhor para você deixar o carro zero o resto da vida. Que é um PPF não Phil. Então. Fiquem ligados. Principalmente aí. A galera que viaja muito. Pega a estrada. Bate pedrinha no capu. Você tem um carrinho aí. Top. Capuzinho zero. Mano. PPFzinho pelo menos na frente. Tá ligado? Para-choque capu. Já ajuda demais. Chegou a hora da verdade hein. Voltamos aqui para pegar o palhozinho. É o único no mundo né irmão. Esquece Phil. Ha. Tem gente que tem carro que é o único no Brasil. Que é um de não sei quantos. Mas. Ter um palho. Que é o único no mundo é difícil hein. Então vamos mostrar para vocês como que ficou. E olha a experiência quando a gente chega aqui para buscar o carro irmão. É meus amigos. Vou falar com vocês viu. Tem boca não filho. O que era zero. Ficou mais zero que o zero. Nem a Fit tem um palho desse aqui filho. Com certeza a Fit não tem um palho desse aqui. Mano. Olha o tanto que esse PPF faz o carro brilhar mais filho. Parece que o carro está molhado só. Que isso filho. Que doideira mano. Não mano. Não mano. Sério mesmo viu. Que sensação boa. Que sensação boa mano. Olha essa frente filho. Nem quando meu pai comprou esse carro zero. Ele era zero assim não mano. E isso. O que você achou. Superou as suas expectativas. Superou filho. Eu tenho certeza que superou. Porque é o primeiro palho que nós fizemos. E o resultado para mim. O meu conhecimento ficou excepcional. Ficou parecendo que o carro está molhado filho. Molhado. O nosso PPF ele tem isso aí. Ele dá a impressão que parece que o carro acabou de lavar o carro. Brilho intenso. Repelência intensa. E o carro parece que está sempre. Tem que ser um padrão adverso. Olha isso aí sou. Tem boca não tá. Aí velho. Tem talento para fazer. Tem talento para mostrar também. Meu negócio é só a prática. E aí curtiu o resultado. Tô bom demais. Galera mostra uma parada que eu pedi para o Jamal fazer. Que é o seguinte. Eu estou tão chato com esse carro. Que eu não queria nem tirar. Aqui os emblema. Então eu pedi ele ó. Para fazer o recorte em volta. Tá vendo. Não sei se está dando para ver aí ó. Tá ligado. Para não tirar os emblema. Do lugar. Que nós costumamos colocar esses emblema no lugar certinho. Esse lateral aqui também ó. Aí você chegar bem de pertinho aqui ó. Vai ver. Tá vendo. Não mano. Gostei demais tá. E você não vê. Aonde tem as emendas. Onde que tem nada mano. Esse é o padrão. Que a Advance ele faz. E é por isso que eu trago o carro aqui. Tá ligado. Ó. Você não vê ó. Tem uns carros que você vê tudo soltando as beiradas ó. Que você não vê mano. Olha lá. Você não vê onde que tá ó. Tem boca não fi. Um para-choque. Tudo sol. Tem boca não fi. Top. Olha lá com vocês que eu tô com dó de. Entrar nesse carro só. Usar ele. Esse aqui. É o verdadeiro carro que tinha que colocar dentro de casa mano. Tipo assim. Desse jeito aqui ó. Lá dentro de sua casa. Tem boca não tá. Ficou zero 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 mano. Então é isso. Se você curte. Cuidado do seu carro mano. Manter o seu carro. Zero. Novo. PPF nele irmão. Ah Niko. Mas eu não tenho condição de fazer PPF no carro inteiro. Quase irmão. Capu. Para-choque. Para-lama. Quase o que você achar que tem que fazer. Tá ligado. Mas é uma forma de você sempre manter o seu carro novo filho. Além do carro ficar esteticamente mais bonito também velho. Porque olha o tanto que o carro tá brilhando só. Não tem polimento que faz ficar o carro ficar desse jeito não só. Porque o PPF tem um tipo um. Como se fosse uma camada de verniz a mais. Eu não sei explicar direito. Mas é isso aí. Tem boca não. Jamal. Obrigado. Mais uma vez. Valeu. Mais um carro da casa. Obrigadão. Daqui uns dias vai ter um antiguinho aí. Que vai ser o último dono também. Eu vou trazer pra vocês. Mais um. Que vai ser full PPF. Os últimos donos você sabe. Tem que ser né. Tem que dar um tratinho a mais. O que eu fizer full PPF você pode saber. É recibo rasgado. Uma coisa que você falou aí. Que faz muito sentido. Você dá um trator e você coloca um vitrificador. Nenhum vitrificador no mundo. Vai te dar a proteção que dá aqui no PPF. Então tipo. Questão de risco. Você esbarrar o carro ali velho. Você puxa o PPF dependendo do nível que for. A pintura tá intacta. Se você esbarrar a pintura com o vitrificador que seja. Irmão. É repintar de novo. E aqui você ganha uma possível segunda chance né. Sim. Sem contar o brilho que o carro tá. 100% da vez. Tem boca não. Se o carro marcar. Você não precisa polir o carro. É. Esse carro no sol que volta os riscos. Então. É a evolução do trato na lata. É. É isso aí. Tamo junto demais. Valeu. Vocês gostam de ver né. Os vídeos dos carrinhos que eu sou apaixonado. Tá aí. Um carro que a gente fez do zero. Tá 100% completo o projeto agora. 100% completo. Tem mais nada pra fazer nesse carro. Agora é só curtir. Ah. Aqui ó. Tô esquecendo fi. Aqui ó. A gente. Vocês lembram que a pintura aqui tava zoada. Aí ó. Fizeram retoquezinho aqui. Zerou. Nem sei se foi retoque também que fez. Mas zerou fi. Acabou. Então é isso aí. Tamo junto. Tá na descrição aqui. O contato. Do pessoal da Advance. O que vocês precisarem. Eles fazem. E tô muito satisfeito mano. Nossa. Eu tô satisfeito mesmo. Tá ligado. Tipo. É difícil hoje. Me surpreender com alguma coisa. Porque eu sempre já sei mais ou menos como vai ficar. Mas ficou mais do que eu esperava mano. O carro ficou tipo muito, muito, muito zero mesmo mano. Gostei. Gostei. Tamo junto demais. E até o próximo vídeo. Valeu.